Sete novos vilões que poderiam substituir o CRM. Por que eu estou resolvendo fazer esse vídeo, tá? Simplesmente, eu já tinha falado sobre quem pode assumir o lugar do CRM num tal possível sonhado, tão, tão, tão desejado crossover final de The Walking Dead, ou um grande momento que a gente tivesse, que não fosse considerado o final, mas um grande momento para a reunião de todos os personagens que continuam, querendo ou não, afastados, porque cada um está na sua história, aquela coisa toda. E simplesmente, sem uma matéria em Screw Rant, cara, colocando esse título, tá? Sete vilões que poderiam substituir o CRM. Eu não vi a lista ainda e vou fazer que nem eu faço com as listas do Collider, tá? Porque eu estou com muito medo dessa lista aqui, porque talvez tenha alguma coisa ali que não seja possível ou que realmente não tenha força suficiente para ser esse potencial novo vilão, algo que seja realmente, cara, um arqui-inimigo poderoso, como era o CRM, para confrontar os nossos heróis. Então vamos lá, galera. Vamos conferir junto, vamos reagir junto, vamos concordar ou discordar juntos também. Vão colocando nos comentários aí o que vocês estão achando, galera. Sétimo da lista, cara, gostei já. Equipe Prime Rose e os cientistas que propagaram o vírus zumbi. O Orbeon provocou alguns cientistas potencialmente maus para se oporem aos sobreviventes da franquia. Eu ainda vou trazer algo que eu gostaria muito de ver dessa tal Equipe Prime Rose, cara, que, querendo ou não, tem algumas coisas ali colocadas em DER na primeira temporada, mas, obviamente, colocadas de uma maneira que não estão exatamente desenvolvidas ou, pelo menos, colocadas para ter esse desenvolvimento. Se a gente voltar a um momento antes que tudo começou a cair, onde o mundo começou a entrar nesse apocalipse, e isso ainda persistir de uma maneira que possa ser realmente esse grande vilão, eu ia gostar demais, assim. Demais. Porque a gente voltaria a uma origem muito importante também, que é o aspecto dos zumbis. Então, esse sétimo lugar aqui que eles colocam nessa lista, Screamer, tá? Equipe Prime Rose e os cientistas que propagaram o vírus zumbi, cara, eu já gosto demais, demais, demais dessa ideia. Até vamos ver o que eles colocam ali. Os objetivos da equipe Prime Rose podem envolver os mortos-vivos dominando o mundo. A gente sabe que tem muitas coisas que... A cena pós-crédito de Orbeon, querendo ou não, e por Scott Gimpel também ter falado, que a gente teria ligação direta com os acontecimentos da cena pós-créditos com o Daryl, que a gente esperou muito, tá? Eu, pelo menos, fui assim, tá? Eu esperei muito que na primeira temporada de Daryl para a gente já tivesse coisas mais fortes sobre esse assunto ali. Dá para entender o que a higiene está fazendo, dá para entender o que a higiene está buscando em outro continente. Ok. Esses elementos a gente consegue entender. Agora, suas ligações reais, entendeu? Com elementos lá da cena pós-crédito de Orbeon, que daí remetem todo o contato com o Dr. Gen, lá do primeiro momento que a gente tem de The Walking Dead ainda, quando estava sob o comando do Frank Darabond, aquele episódio do CDC e tudo mais. Esses elementos ainda não foram explorados, tá? Mas acho que tem um potencial. E esse potencial de ser também um grande arqui-rival, um grande arqui- inimigo crescendo e assumindo o lugar do CRM, cara, essa ideia eu já gosto já direto, tá? Número 6, cara. Eu sabia que tem momentos que eu ia discordar. Os vilões de Negan e Dead City em Nova York. Negan pode retornar aos seus caminhos de vilão ao lado da dama e do croata. Cara, Dead City tem sérios problemas, tá? Na primeira temporada ali. E tem, obviamente, pontos positivos, tá? A segunda temporada, ela precisa realmente explorar por que a dama tem tanto interesse no Negan. Ok. Existe a briga de gangues ali. Ok. O Negan, através do croata também, é colocado como esse grande líder em potencial. E pode ser, né... Cara, um novo santuário criado. Já tem fotos vazando já das gravações de Dead City lá, com tacos e tacos e tacos, jaquetas que lembram muito o aspecto do Negan lá, no Arco do Outro Salvador. Cara, não sei se, realmente, tudo que vai acontecer na segunda temporada de Dead City é realmente pra explorar além de Manhattan, tá? Acredito que as coisas dessa segunda temporada, elas vão ficar muito colocadas ali. O que que a gente vai ver? Bricks, a gente vai ver aquela outra comunidade lá do Armstrong, entendeu? E é isso, vai estar muito fechado ali. Eu não acredito que vai ter um potencial pra sair de onde está, desse contexto que a história Dead City está colocada ali. E também, a gente tem sempre batendo no aspecto da timeline. Cara, timeline, 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 Dead City tá lá na frente, tá no futuro. Como que isso poderia acontecer... Então, assim... Acredito que Dead City vai continuar se desenvolvendo dentro de Dead City. Dentro de Dead City. O que for acontecer, cara, de diferente disso, vai ser uma grande surpresa pra mim e eu torço muito que, se isso acontecer, que funcione. Ponto. Tem que funcionar. Sou sempre a favor do que funciona. Embora os principais sobreviventes já o tenham derrotado antes, lutar contra o ex-líder Salvador seria uma história de círculo completo. Cara, o Negan já estava redimido. O conflito todo dele com a Maggie é dele com a Maggie. Tem toda a relação do Negan com a Jurt ainda, naquele momento final da passagem de One de The Walking Dead. Obviamente que tem toda a questão do Negan contra Rick, cara. Mas até a visão pro Daryl do Negan já tinha tido alteração. Eu não vejo essa força toda e não gostaria que isso acontecesse, tá? Não... Realmente não é do meu agrado, assim. Número 5. Grupo de Jané do spin-off de Daryl Dixon. Os principais vilões de Daryl Dixon podem estender sua influência à América. Como a terceira temporada de Daryl, né? Já tem esse anúncio todo de gravação e ocorrendo na Espanha. Acredito que o que aconteça com a Jané, não duvido, tá? Que as coisas sigam o Daryl e sigam a Carol para a Espanha. Então vai continuar esse desenvolvimento dessa história ali, tá? Acredito que aquele aspecto do Lauren vai ser algo muito bem explorado na segunda temporada para que se defina para que lado do muro vai. Se realmente é para o lado da fé ou o lado da ciência, entendeu? Se realmente é uma questão de um mito criado ou se realmente tem algo diferente naquele garoto. É uma coisa ou outra, entendeu? Então não vejo, assim, como a gente teve o aspecto da equipe Brian Rose, cara. Eu acredito muito mais naquele aspecto lá da Brian Rose do que nesse aspecto aqui da Jané. Se essas duas coisas tiverem uma ligação, a ligação está feita. Eu só acabei de falar que gostaria muito da história da Brian Rose poder voltar como potencial vilão. É óbvio que o Daryl tendo esse fio de ligação ali, cara, eu compro, então não. Mas como o Daryl já tem sua terceira temporada, a gente tem que ver a segunda temporada que estreia ainda esse ano para que a gente tenha já uma ideia mais clara do potencial da Jané. Quanto realmente uma potencial grande vilã desse universo aqui. Mas que é uma personagem que funciona, se a gente for comparar com o Dead City em relação da Dama, então, cara, não tem nem... Não sentam na mesma mesa, por enquanto, o Jané e a Dama. A Jané está bem sentadinha ali e a Dama, cara, está esperando o seu momento para sentar. Tomara que ela ganhe esse momento e sente o lado da Jané. Mas, por enquanto, cara, elas não sentam na mesma mesa. Vamos seguir aqui o que mais a gente tem como quarto da lista está colocado aqui. A comunidade lá do árbitro, que eu tinha esquecido, que é a Nova Babilônia. O prefeito e os outros residentes da Nova Babilônia. Dead City criou um novo grupo aparentemente perigoso. Eles têm interesses, a Nova Babilônia, em coisas que existem lá em Manhattan. É, obviamente, uma comunidade que a gente tem que ter realmente um maior tempo de tela. A gente tem que ter um desenvolvimento dessa comunidade toda ali para a gente entender que aquilo ali que está, de uma forma ou outra ali, implícita que sim, eles são uma comunidade com um intuito bem diferente do que o intuito da comunidade de Briggs, que isso não fique apenas implícito, que tenha essas motivações reais acontecendo. Por exemplo, se existe uma ligação de contato entre quem é líder de Nova Babilônia, do prefeito, em relação à Dama. Existe já esse tipo de contato, entendeu? Para que realmente a Nova Babilônia possa ser esse grande potencial? Eu acho que tem que correr muito atrás ainda. E, principalmente, para a gente, espectador, cara, tem que ter desenvolvimento. Senão, não adianta, entendeu? E Dead City é, das 13 pinotos que a gente teve pós encerramento da série principal, a que mais peca nesse aspecto de desenvolvimento. Seja de personagem, seja de história, seja de desenvolvimento de escala, de onde está acontecendo. Então, sabe, tem que correr muito atrás ainda em Nova Babilônia. Vamos ver aqui em terceiro. Ahá, cara! O próximo vilão de Deokanel pode ser, simplesmente, os zumbis. Zumbis variantes significa que os mortos-vivos podem se tornar a principal ameaça da série mais uma vez. A gente já falou muito, cara. A ideia de que foram dar uma mão atrás. Que o Kirkman propriamente não gostava. Deve a troca. Os zumbis variantes sumiram. Tudo que tinha sido construído na primeira e segunda temporada sumiram. Isso volta na última temporada. A gente sabe que essas ligações todas de variantes ali, querendo ou não, não tem a ver com o que acontece na França. A explicação da Angela Kemp, que foi explicação, cara, que... Cada vez que eu lembro da explicação dela aqui. Ah, por que que as variantes sumiram tão tempo? Por que que elas aparecem agora, do nada, né? Ah, não, porque são locais diferentes, entendeu? A gente tá falando de estados diferentes. Então, o que acontece lá, não acontece aqui. Por isso que o Aaron fala lá que já tinha ouvido falar, não sei o quê. Cara, a explicação é muito ruim, tá? E ao mesmo tempo, é a melhor que ela poderia dar. Porque ela não era, lá atrás, a responsável pela organização ou pelo poder de decisão fazer as escolhas finais. Se não era ela, cara, e nesse momento ela tem que resolver o problema, é a melhor resposta que ela pode dar para resolver o problema. Simplesmente é isso, entendeu? Porque tu não tem, né, uma presença dessas variantes de zumbi sem nenhum tipo de experimento, como a gente vê relacionado lá em Daryl Dixon ou até, cara, lá na cena pós-credito de Orbeon, entendeu? É essa explicação que a gente tem, que é a melhor que a gente pode ter nesse momento. Ela é ruim? Ela é ruim. Mas é a melhor explicação. Quanto os zumbis voltarem realmente a serem essa ameaça, não sei se teriam realmente essa força toda para, nesse momento, passado tanto tempo, né, que os personagens já estão convivendo e cada vez mais preparados para enfrentar essas diversidades pelos zumbis, não sei o quanto de modificação teriam que ter esses zumbis para realmente serem uma ameaça, potencialmente. mesmo com as variações que a gente vê no final de The Walking Dead. Mesmo com aquelas variações ali. Acredito que eles achariam meios para conseguir lidar com, né, essa ameaça toda ali de uma maneira. Se a gente for pegar a relação de Orbeon, cara, as grandes hordas, ali pode ter uma resposta para os zumbis voltarem a ser essa grande ameaça. Mas o que acontece no momento que o Bill apresenta o Eklund Briefing lá para o Rick Grimes e a questão de todas as massas, né, cara, isso pode ser sim uma real ameaça. O que estava sendo feito e preparado ali pelo CRM. Mas, ao mesmo tempo, se as variantes não tiveram domínio, né, se não for algo puxado, por exemplo, do Romero, como que poderia ser para isso funcionar, tá? Não pode ser cânone, cara. É o que acontece em Tales of the Walking Dead, o quarto episódio, é o nosso National Geographic do universo de The Walking Dead. Lá não adianta. Não me digam que lá é cânone, cara. Que não tem como ser cânone, que lá. Porque lá é uma visão que a gente tem 35 anos no futuro sobre o comportamento dos zumbis, aquela questão toda. Cara, lá é uma outra ideia bem específica que funciona muito bem para uma antologia, mesmo acontecendo no futuro. Mas é um processo de antologia que é Tales. Mas, se a gente usar o que está falado lá em Deus do Livre, com as grandes hordas, cara, se lá no meio tiver variantes e tu começar a pegar o aspecto de ideias do Romero, que não são tanto as ideias do Kirkman, pode ser um caminho para que realmente tu tenha essa grande ameaça acontecendo para sobreviventes de The Walking Dead. Mesmo assim, cara, é um caminho que precisa ser muito bem cuidado para que a ameaça volte ser a ameaça original. Tem um cuidado muito grande a isso, porque The Walking Dead, ao longo do seu caminho, foge disso tudo, né? Em segundo lugar, nessa lista dos Krurant, eles colocam aquilo que eu venho falando, cara. Os restos do CRM depois de The Ones Relief. Ou simplesmente, cara, o espólio do CRM. Aqueles que vivem The Ones Relief, sugeriu que os soldados do CRM operam em outras comunidades, porque a gente não viu o potencial que tem o CRM realmente, quantas bases eles tinham, a gente sabe que são muitas, espalhadas, a gente tem aquela questão toda de infiltrados por continentes, aquela coisa toda, né? Ok. O espólio do CRM pode ser um grande caminho para tu erguer novamente o que era a ideia inicial do CRM quanto grande inimigo dentro do universo da Oknada e tu pegar alguém para ser realmente esse novo comandante no lugar do Bill. E usar muitas ideias do que tinha do Bill, mas de uma maneira ainda pior. Aí sim, cara, porque isso já está usado na cultura pop, né? Então, não seria algo novo e é algo que funciona, tá? Mesmo não sendo algo novo, ele é algo que funciona. Então, essa questão do espólio, mesmo que a República Cívica dominou o que tinha ali dos exércitos, do CRM, mudou toda a maneira de pensamento, né? Estava saindo também daquela questão dos 14 anos, saindo principalmente do pegar os recursos para si, estava abrindo cada vez mais a sua comunidade para alcançar outras comunidades, ajudar outras comunidades, elevar recursos. Existe esse grande potencial de ter uma sobra, de ter dissidentes, de ter ali soldados que permaneceram com a ideia, né? Ou os ideais que tinha o Bill, que é o famoso espólio. Então, essa ideia eu gosto demais. Acho que é um baita caminho para se seguir. É óbvio que, se a gente tiver uma cabeça que a gente já conheça do nosso universo de Alckmined, que encabeça isso, né? For essa nova liderança, cara, você tem um grandíssimo caminho já andado para que isso possa acontecer. Mas, para mim, seria muito essa pessoa, até o Thor. Não apareceu o corpo e não estava morto, né? Mesmo com que a Thor mude ali naqueles momentos finais lá, por causa que ela fala para o Rick, para a Michonne, e ela esteja praticamente morta. Cara, a gente tem alguns exemplos do nosso universo de Alckmined, de personagens que simplesmente estavam bem mortos, mas bem mortos, bem mortos, e voltaram. Então, vou fazer nesse momento um abre aspas e trazendo palavras do Sr. Henrique Guimarães Aquela pessoa que falou muito sobre cara, não tem corpo e não está morto. A Madison vai voltar. A Madison voltou. E não era nem da Madison que eu estava falando nesse momento, entendeu? Mas o exemplo serve para esse contexto aqui. Então, cara, se Fora torna essa grande líder do espólio porque depois de tudo o que aconteceu ela sobreviveu, ela foi resgatada por alguém que faz parte também dessa dissidência. Pô, cara, isso teria um grande caminho porque a gente não sabe a escala do CRM, não é apresentada, a gente já sabe que é enorme, inclusive com aquela questão toda de infiltrados e tudo mais. E também, cara, o que garante que a parte política da República Cívica também tenha conhecimento do que existia de bases do CRM espalhadas pelo país? Não se tem essa garantia. Então, essa chance, cara, existe e para mim é um grande caminho. grande caminho que pode ser percorrido. Em primeiro lugar, eles colocam algo que a gente já trouxe aqui no canal. Algo que, querendo ou não, está muito próximo dessa questão do que o Bill fala para o Rick sobre terem informantes colocados em outras comunidades para que o CRM fosse estudando esperando um momento para recuperar lá o controle e simplesmente pegar e roubar os recursos de todas as comunidades. Que é a questão da designação 2 apresentada na décima temporada de The Walking Dead por um personagem chamado Lance. O Lance, no primeiro momento que eu vi o sexto episódio de The Ones no Livre, e o Bill fala aquilo que ele fala para o Rick de ter informantes. Cara, aquilo que a gente cogitou, que a gente falou, cara, o Lance, pelo que ele fala para a Pamela quando ele está sentado lá no formigueiro, é óbvio que ele, cara, o trem, o trem, o trem, está levando a Connie e a Connie é um recurso. Eles só não usaram o A e o B, eles falaram de designação 2, mas a Connie está sendo levada lá para o CRM. Então, quando o Lance falou para Maggie sentadinhos lá, na fazenda lá, pô, estava falando sobre o Herschel Júnior pegar um barco e de repente ir para a faculdade, que é o que a gente vê em Urbion, Urbion do CRM, e começou a fazer as ligações por completo ali. Cara, o Lance, obviamente, ele é um informante do CRM, então tudo aquilo que a gente achava, teorizava, fazia sentido naquele momento. Agora faz muito sentido porque o Bill acabou de colocar essa dica. Tem essa questão do que pode ser o designação 2, né? Por que não é falar do A e B? E se realmente não for o A e B? Se realmente esse designação 2 for referente a outra comunidade, que não seja o CRM? Aqui a gente tem essa grande oportunidade daqui a pouco de ver isso explorado e reflete, obviamente, com o Commonwealth. Porque Pamela Milton continua viva. Pamela Milton está presa, né? Se ela está presa e ela sabe muito bem de quem o Lance estava falando lá, e também, ela quando tem essa conversa com o Lance, o Lance Santagino Formigueiro lá, ela aparenta ter medo dessas outras pessoas que o Lance fala, que são pessoas que ele tem um acordo. não a Pamela tem um acordo. Então, já fica esse caminho de como tu fazer essa ligação com esse potencial inimigo que pode daqui a pouco vir e atacar, né? Como um alto. Então, já estou criando aí toda a base, toda a história para fazer funcionar essa tal diferença de designação 2 para o A e B. Pode ser uma possibilidade, cara? Pode ser uma possibilidade. Entre essa questão do Designação 2 e os esporios CRM, eu acredito ser muito mais possível os esporios do CRM, porque é algo já apresentado para a gente mais claro. Algo que tu não precisa ter um desenvolvimento maior, porque tu tem que apresentar uma nova comunidade, querendo ou não. porque daqui a pouco esse espólio todo do CRM, ele pode aparecer já querendo dominar novamente, né? O que a República Cívica tem lá agora como comunidade aberta para receber outras pessoas, sem mais toda a questão de fechamento que o CRM pelo Comando Bill tinha feito. Então, eu acho muito mais viável ter acontecendo ali esse espólio do CRM do que eles explorarem o Designação 2, que tu precisa explorar toda uma outra comunidade. Toda uma outra comunidade. Então, galera, essas aqui foram os sete possíveis novos vilões para o universo The Walking Dead. E por que essa lista é tão importante, né? Porque ela traz essa figura da gente ter o crossover que a gente tanto quer de pegar os personagens que estão, espalhados nas spin-offs dos personagens que ficaram em Alexandria, dos personagens que ficaram lá em Commonwealth, e ter essa grande reunião. Então, para isso acontecer, tu tem que ter. Tu tem que ter esse inimigo em comum. Tem toda a questão dos 14 anos também. Essa questão toda sobrevivência, entendeu? Isso pode estar aliado a algum outro tipo de grupo. Isso pode estar aliado aos espólios. Pode estar aliado a quem é essa outra comunidade do Designação 2. Pode, cara. Mas a questão, né? Se é realmente verdadeira o que o Bill falou para o Rick. Eu acredito que seja verdadeira. Acredito que não seja algo simplesmente colocado para criar um pânico e fazer com que as pessoas o sigam cegamente e tudo mais. Se aquilo é verdadeiro, a contagem continua. Se a contagem continua, entendeu? A gente já vê essa questão toda apresentada em Anos do Livre desde o primeiro episódio, com o Ocafro falando para o Rick sobre a questão do milho. Isso já tinha sido trazido em Orbeondo, numa discussão de uma aula de faculdade com a Hope e com o filho do General Bill pelo Mason. Então, isso já tinha aparecido antes. Isso não é novidade. Isso é algo que está sendo preparado. Se é algo que está sendo preparado, pode ser algo que não está na lista aqui, que é essa questão toda dos 14 anos ainda que a humanidade tem antes que se acabem os recursos e os zumbis dominem o que restar da Terra e tudo mais. Galera, coloquem mais os comentários o que vocês acharam de cada uma dessas opções aqui e qual seria de vocês se ela não está listada aqui para a gente poder seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui!